Quando é alcoolismo, o alcoolismo é o mais importante. Você vê alguém que você ama com um problema de álcool, você pode ficar achando que o problema é no casamento, o problema é no trabalho, o problema é o estresse, o problema é a falta de dinheiro, o problema são os amigos, o problema é uma ansiedade muito forte. E sim, outros problemas podem estar juntos, ou às vezes até causados pelo álcool, mas enquanto o alcoolismo não se resolver, enquanto não for lidado com o problema de alcoolismo, os outros não vão melhorar ou até vão piorar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Hoje eu estou inaugurando o programa Aliados da Sobriedade, e esse vai ser o episódio número 1. Nesse episódio eu vou te falar sobre 4 sinais não óbvios de alcoolismo em alguém que você ama. Esse é o tema do episódio de hoje. E eu quero te explicar por que é importante... O que eu vou falar hoje nesse vídeo? Eu vou te explicar o porquê, os sinais que talvez você hoje esteja convivendo com alguém que tem alcoolismo e você ainda não tenha percebido isso. Porque nós temos uma estatística de que o alcoolismo não é óbvio. A maioria das pessoas imagina que para uma pessoa ter um alcoolismo, ela tenha que beber todos os dias, não possa ficar muitos dias sem beber. Ou que a pessoa que tem alcoolismo, ela é uma pessoa muito grave, que não tem trabalho, enfim. Na verdade, os casos mais graves de alcoolismo, tão nítidos, tão óbvios, são menos de 10%. Então, 9 a cada 10 pessoas que têm alcoolismo, não estão um alcoolismo tão grave assim. E a gente tem uma estatística que metade da população brasileira não bebe, metade bebe alguma coisa de álcool, pelo menos uma vez ao ano. E das pessoas que bebem, mais da metade dos homens, principalmente, e um pouco menos da metade das mulheres, abusam de álcool. Então, é muito provável, muito possível, tem muitas chances de que, se você tem suspeitas, ou você já observa o jeito que a pessoa que você ama beber pareça ser um problema, e eu vou te dar sinais até para você começar a suspeitar, caso você não tenha pensado nisso ainda, são grandes as chances de existir um problema de fato. E, mas eu não vou falar aqui para você de coisas óbvias que você consegue pegar em qualquer lugar da internet. Eu vou te ajudar de uma forma simples, prática e científica, para você entender aquilo que importa realmente, para você poder usar isso na sua vida, e se aproximar da sobriedade de quem você ama. Por isso, esse programa chama Aliados da Sobriedade. Porque, se você não souber desse assunto, se você não entender que o problema dessa pessoa que você ama é alcoolismo, você pode levar muitos anos sofrendo, tendo uma compreensão errada sobre o que está acontecendo, você pode acabar perdendo esse relacionamento com alguém que você ama, você pode acabar perdendo a pessoa que você ama, porque o alcoolismo é um problema grave, apesar de ele demorar para aparecer como um problema grave, e aí, se você não entender isso, talvez a hora de... E talvez você não entenda isso, porque quando vai conversar com essa pessoa que você ama, ela te diga que não, que não tem problema nenhum, que várias pessoas bebem assim como ela, que ela veio de uma família que bebe muito, e você fique pensando, poxa, mas parece que tem algo errado, e se você não entender isso, você pode ficar achando que essa pessoa não te ama, que ela não te respeita, que ela não tem caráter, e aí o que vai acontecer? Você pode acabar tendo consequências muito graves, e porque eu falo aqui sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, eu estou considerando então que essa é uma relação importante na sua vida, então você pode, e você entendendo sobre isso, entendendo o que é alcoolismo, já deixa eu te dar uma das primeiras sacadas mais importantes, quando é alcoolismo, o alcoolismo é o mais importante, quando é alcoolismo, o alcoolismo é o mais importante, você vê alguém que você ama com um problema de álcool, você pode ficar achando que o problema é no casamento, o problema é no trabalho, o problema é o estresse, o problema é a falta de dinheiro, o problema são os amigos, o problema é uma ansiedade muito forte, e sim, outros problemas podem estar juntos, ou até às vezes até causados pelo álcool, mas enquanto o alcoolismo não se resolver, enquanto não for lidado com o problema de alcoolismo, os outros não vão melhorar, ou até vão piorar, você está entendendo a importância disso? Porque às vezes você está em um casamento, ou está tendo um problema familiar outro, e você vai buscar informações a respeito de como melhorar esse casamento, ou como educar diferente o seu filho, e se você não levar em consideração que o problema principal é o alcoolismo, você vai ter dificuldade de ter resultado com coisas que não são específicas para isso, com coisas que não são feitas, levando em consideração esse problema, porque o álcool não é um detalhe, o álcool ele é o mais importante, quando ele está junto, o problema com o álcool está junto, ele é o problema mais importante, e se você ignorar isso, tentar, ah, vou simplesmente conversar de uma maneira não específica, porque existem maneiras específicas de lidar com problemas com o álcool, você vai ter resultados ruins, e talvez as pessoas ao seu redor comecem a olhar e pensar, não, mas você tentou conversar com o teu marido, ou com o teu filho sobre isso? Ah, mas ele não te ouviu. Ah, então ele não te respeita. E esse tipo de conselho errado e fora de contexto pode fazer você tomar decisões que não vão de encontro com aquilo que você gostaria. Decisões baseadas em palpites errados que vão ter consequências muito graves para a sua vida, levando em consideração que isso é um problema sério na sua vida. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma aluna que ela sempre achava que ela não entendia sobre o alcoolismo, mas ela via que o marido bebia demais há muitos anos. Ela não entendia o que era o alcoolismo, e nesse vídeo até o final eu vou te explicar o principal que você tem que saber, direto ao ponto, assim, bem claro. Ela achava que o marido não respeitava ela quando eles iam sair para jantar, e ele bebia e não parava de beber. Ele começava a beber e não se controlava, ele começava a ficar inconveniente, ele começava a encher o saco, começava a ficar chato. E aí o que acontece? Às vezes vai com a pessoa que ama e tenta controlar o consumo da pessoa, e aí vira uma discussão. Você está achando que, pô, eu estou tentando ajudar essa pessoa e ela não me escuta, não me respeita, não percebe. Talvez outras pessoas até tentem segurar a onda, mas aí vira uma grande discussão. Enfim, essa pessoa não controla o consumo de álcool. E aí você tenta fazer ela controlar, ou ela própria se engana achando que dá para controlar. Só que um dos sintomas do alcoolismo é justamente não conseguir controlar o consumo de álcool depois que começa. Isso não precisa acontecer todas as vezes. Se, às vezes, algumas das vezes, né, que a pessoa bebe, ela perde o controle do consumo de álcool, isso é um sintoma de alcoolismo. Ah, um dia lá ela controlou, outro dia controlou. Mesmo assim, é um sintoma que pode ser intermitente. Pode acontecer não todas as vezes. E aí você pode achar que, ah, o seu familiar poderia só se controlar. E aí você não perceber, por exemplo, que quando vai ter um jantar ou alguma coisa em família, ou você vai se reunir com essa pessoa, que talvez não seja interessante ter bebida alcoólica. Talvez a bebida não possa mais ser tão presente e ser o centro. Porque a gente sabe que hoje, no Brasil ainda, as pessoas que bebem, elas têm uma ideia de uma hipervalorização do álcool. Como se o álcool tivesse que estar presente em tudo. Não que todos tenham um para um alcoolismo. Mas é um problema, na minha opinião, e pode não ser na sua, que o álcool esteja presente em tudo, que seja uma coisa estranha não ter álcool. E quando alguém que você ama tem um problema de alcoolismo, ter álcool em todas as circunstâncias é um problema maior. Porque isso ajuda a criar uma ideia de que o álcool é inocente, de que o álcool não tem problema nenhum. E para muitas pessoas tem problema sim. Se a pessoa que você ama não consegue controlar o consumo, ela tem um problema com o álcool. E você pode pensar, então é um problema dela. Ela que tem que mudar, ela que tem que fazer o que ela precisa fazer para ela se recuperar. O problema é dela. Eu ou outras pessoas que não temos esse problema, a gente não vai querer se privar da coisa mais maravilhosa do mundo, que é o álcool, por conta do outro que tem um problema. Você consegue perceber o problema desse pensamento? Que se para você se privar do álcool é uma coisa tão pesada e tão difícil, talvez você não tenha percebido que você está numa bolha, que eu chamo de ciclo do alcoolismo, que coloca, é um problema social que coloca o álcool como o centro da vida, como se a vida não pudesse ser legal sem álcool. E essa ideia alimenta a doença do alcoolismo, porque daí a pessoa que tem a doença do alcoolismo, ela vai olhar para isso e pensar, poxa, então eu sou uma pessoa muito fraca, ou então eu sou uma pessoa que não vai conseguir ter uma vida feliz, porque não dá para ser feliz sem o álcool. Você está entendendo? Ah, Vitor, como é que eu falo para a pessoa que ela tem um problema com o álcool? Sim, tem formas de falar, mas também tem uma postura, uma atitude que você vai ter, conforme você entender, por exemplo, que o cérebro dessa pessoa não funciona da mesma forma que alguém que não tem alcoolismo. O cérebro de uma pessoa que tem alcoolismo, que ainda não parou de beber principalmente, mas quando parar de beber também, ele reage diferente ao álcool, ele tem uma dificuldade muito maior de resistir. Não é que é impossível, mas é muito mais difícil resistir a dar o primeiro gole. E quando essa pessoa dá o primeiro gole, ela tende a perder o controle. E aí vira uma bagunça que faz todo mundo sofrer. E aí você, se você se importa com essa pessoa, você pode escolher, né? Porque sempre vai ter uma escolha para você ser parte do problema ou parte da solução. Seguir ignorando isso é escolher ser parte do problema. E olha, eu digo isso de uma forma forte, talvez até um pouco dramática, mas é real. E eu não estou dizendo que você não possa ser uma coisa ou outra, que você tenha que escolher algum lado. Só estou dizendo para você uma forma de enxergar isso, porque não ignorar isso é ser parte do problema. E você pode não querer ser parte da solução. E é uma decisão que você pode ter. Só que a consequência disso ela vem independente de o que você deseja. Você pode ser parte do problema e só torcer para que as coisas melhorem. Só que entendendo como o alcoolismo funciona, que é uma doença que tem fortes influências de relacionamentos. Você que tem um relacionamento com a pessoa que tem alcoolismo, você entendendo como lidar, você consegue fazer essa pessoa ter interesse e comprometimento em parar de beber. Só que para isso você vai ter que entender da doença e os caminhos para fazer isso acontecer. Porque a gente está falando de uma coisa séria. Certo? E tem aquela história assim, de ah, mas a pessoa que tem alcoolismo ela não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Isso é um mito muito errado. A gente está sendo ajudado pelas pessoas às vezes antes de perceber, muitas vezes. Só que as pessoas repetem isso por várias razões. A primeira delas é um discurso narcisista socialmente aceito. e que eu finjo que não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado para eu não ter que lidar com a frustração de eu não estar conseguindo ou eu não querer reconhecer para mim que eu não quero. E eu estou dizendo que o narcisismo ele não vem de não querer ajudar. Eu estou dizendo que o narcisismo vem de mentir e de propagar uma mentira. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. No alcoolismo, quando a gente fala de alcoolismo, esse tipo de pensamento ele é fatal. Porque ele leva a uma coisa errada. Porque o principal desafio para o alcoolismo ser superado é querer parar de beber. Esse é o principal trabalho que se tem em cima desse problema. Ajudar a pessoa que você ama a perceber que ela precisa mudar é uma coisa muito poderosa. Se ela fizer isso por conta própria, deixa a vida levar, deixa a pessoa ter problemas ou enfim, a natureza tomar conta disso. A tendência é levar décadas. E talvez não tenha tempo hábil para fazer algo a respeito. E quando alguém tem um relacionamento próximo toma atitudes certas, essas décadas podem ser antecipadas para semanas ou meses. Então, a gente está falando de uma vida que tem um impacto enorme, não só em você que convive com essa pessoa, quanto de repente filhos, outras gerações que vão viver talvez traumas, sofrimentos que poderiam ser evitados com o conhecimento certo. E esse conhecimento não é interessante de ser transmitido por aí. Por isso que tão raramente alguém fala abertamente sobre alcoolismo, porque incomoda interesses muito poderosos. é muito mais conveniente dizer que a pessoa tem que beber com moderação, porque o problema é a pessoa e não o álcool. E aí isso faz você começar a enxergar o seu familiar que tem um problema com o álcool como se fosse uma pessoa ruim, errada, egoísta. E aí ela própria começa a ter essa dinâmica dentro dela, esse estresse errado e começa a agir como? Uma pessoa quando ela começa a se achar ruim e errada ela faz o que? ela não assume de cara porque dói demais. Então uma pessoa que já está com um problema emocional ela já está com dificuldade de lidar com as emoções por conta do álcool ela vai fazer o que? Vai se defender, vai dizer que não, que isso não existe, vai colocar a culpa em outras pessoas que são mecanismos de defesa naturais de quando uma pessoa não está conseguindo lidar com uma situação. E daí olhar para isso e falar nem aceita ajuda, é você empurrar uma pessoa que já não está muito boa. Está entendendo? E por isso é natural que a pessoa que você ama se defenda da ideia de que ela tem um problema com o álcool e é por isso que precisa de uma estratégia que contemple essa realidade para que você possa fazer com que essa pessoa perceba que tem um problema com o álcool de uma forma eficaz. Assim economiza a frustração sua e você consegue avançar e ver a sua família podendo viver no ciclo da sobriedade. Então vamos lá, tem um jeito errado, tá? Então para você saber quem você ama tem um problema com o álcool tem que tomar cuidado com alguns erros. Eu já vou dizer os quatro sinais e vou explicar cada um deles. Mas é importante eu te preparar, você que está assistindo esse vídeo completo, te preparar para entender eles. Porque muitas vezes você vai procurar entender, você digita no Google quais sinais de um alcoólatra. E aí ou você recebe uma lista de coisas pouco compreensíveis, muito técnicas, ou você recebe uma descrição muito pouco técnica demais. Ou é muito técnico ou é pouco técnico. A informação é muito complicada ou ela é muito pobre do tipo alcoolismo, uma doença crônica em que a pessoa tem um desejo incontrolável de beber. Não, não é verdade. Porque isso leva a um pensamento de que não tem o que fazer. Leva a um pensamento de uma coisa muito mais dramática do que o drama real que já existe. Leva a um pensamento derrotista. Então, o que você precisa fazer? Você precisa buscar fontes confiáveis. Pessoas que tenham capacitação técnica e que estudem sobre isso de uma forma coerente, que se baseiem na ciência. Outro erro é você perguntar para a pessoa. Vou esperar ela admitir que tem um problema com o álcool. Ah, eu perguntei, mas ele disse que não tem um problema com o álcool. Não dá para fazer isso. Porque justamente um dos desafios é a pessoa perceber que tem um problema com o álcool. Ou você ficar achando sozinha, da sua própria crença popular, o senso comum de o que é o alcoolismo. Aí você olha a pessoa que você ama, ela bebe só no final de semana. Será que é alcoólatra? Você vai começar a se preocupar com o erro como a frequência e a quantidade da bebida não são critérios de alcoolismo. Será que, Vitor, será que uma pessoa perde os limites do álcool só no final de semana? É possível ser alcoólatra? Claro que é. Claro que é. E é, inclusive, o tipo mais comum. É o tipo mais comum. Alcoólatra de fim de semana. Não existe isso. O alcoólatra é alcoólatra o ano todo. Ele sempre é alcoólatra, só que ele pode estar bebendo ou não. O alcoolismo é muito mais baseado na relação que uma pessoa estabelece com o álcool e como que o álcool reage nela do que na frequência que ela está bebendo ou não. Eu vou dar os quatro sinais então para você e vou explicar cada um deles. O primeiro deles é o aumento da tolerância. A pessoa fica mais forte para o álcool. Presta atenção no que eu estou dizendo. quatro sinais não óbvios de que a pessoa que você ama tem alcoolismo. O primeiro deles é a pessoa ficar mais forte para o álcool. Você pode olhar isso e achar que é bom. Achar que é certo. Olha, ela bebe bastante e não tem muitos efeitos então ela é forte. Não. Isso é um sinal que ela está perdendo a sensibilidade ao dano. Outro. Perdeu o controle e ela começa a beber exagera. E ia beber duas e bebeu muito mais. Ou ela sempre diz que vai encher a cara. Porque ela nunca está testando diminuir porque é difícil para caramba para ela. E ela pode até conseguir controlar uma vez ou outra. Mas ela perde muito facilmente o controle do consumo. Às vezes até bebe escondido porque ela não quer mostrar que está perdendo o controle. Terceiro. Aumento da importância do consumo do álcool. O álcool passa a ser necessário. Passa a ser importante. O lazer tem que ter álcool. Começa a parecer absurdo não ter álcool. Ela vai abandonando coisas que não tem álcool envolvido. não que ela não possa ao longo da trajetória do alcoolismo ela manter emprego e tentar equilibrar a vida. Porque é natural. Ela vai tentar equilibrar a vida numa coisa que não vai conseguir equilibrar porque é desequilibrada. Mas aos poucos vai aumentando a importância do álcool. Ela vai calculando. Meu Deus. Então eu vou beber só na... Bebe de final de semana por quê? Porque apesar de o álcool ser muito importante ela não quer perder o emprego porque o emprego está ligado também em poder manter a aparência de que não tem um problema com o álcool. Entende? A pessoa vai escondendo a todo custo. Então beber no final de semana é um jeito que a pessoa faz uma força para segurar durante a semana para tentar manter a aparência para poder continuar bebendo. E o quarto sinal não óbvio e comum é que a pessoa se incomoda muito quando fala sobre o álcool. Faz piada faz chacota ou sei lá você vai tentar conversar com o pai vai tentar conversar com o filho e ele minimiza o problema ou ele muda de assunto ou ele não está disposto a conversar sobre esse problema ou ele até faz piada se orgulha essa é uma estratégia comum da doença do alcoolismo levar as pessoas criar um falso senso de orgulho de beber muito se aproveitar de uma doença cultural para alimentar a doença e daí você olha e fica com raiva da pessoa que você ama mas o problema é muito maior do que isso não dá para jogar só numa pessoa como tentam fazer certo? porque nós somos seres sociais e a gente vive o problema de uma pessoa é um problema que também nos afeta se uma pessoa que você ama tem um problema de alcoolismo é difícil você simplesmente ignorar isso e viver a sua vida sem nenhum tipo de consequência né? se for uma pessoa significativa mas eu vou cortar relações com essa pessoa é uma decisão que você pode ter também tem consequências você vai ter alguma alguma decisão que você vai tomar vai trazer as suas consequências e eu não estou aqui para dizer qual você tem que tomar mas talvez você queira fazer a pessoa que você é uma parada de beber e eu sou a pessoa que mostra que existe um caminho em que isso é possível então vamos lá aumento da tolerância agora eu vou descrever cada um deles separadamente a pessoa vai ficando cada vez mais forte para o álcool e aí se você conversa com ela ela fala não, mas eu sempre fui forte para o álcool então por isso eu não tenho alcoolismo quando na verdade é o contrário ela aguenta beber e tem menos sinais por quê? porque o cérebro dela vai se adaptando mais rápido ficando menos sensível ao efeito de embriaguez do álcool ela tem prejuízos não pode dirigir e beber por exemplo ela tem níveis altos de álcool no sangue mas ela fica menos visivelmente embriagada por alterações já no organismo dela inclusive a pessoa ter isso é um fator de risco para o alcoolismo e um sintoma que vai piorando ao longo do tempo cada vez vai precisando de mais álcool daí tem gente que fala não, mas o alcoólatra mesmo é aquele que bebe só destilado o meu marido meu filho minha esposa não pode ser alcoólatra porque ela bebe só cerveja será que é possível Vitor? claro que é possível uma lata de cerveja tem a mesmíssima quantidade de álcool que uma dose de cachaça de pinga só que o que? a pessoa costuma beber muito mais quantidade de cerveja do que de pinga uma garrafa de pinga é muito mais do que uma garrafa de cerveja mas a pessoa que vai beber não vai beber uma garrafa de cerveja ela vai beber uma caixa de cerveja e acaba sendo a mesma coisa você entende? algumas pessoas podem até trocar a cerveja pelo destilado porque aumentou a tolerância e elas começaram a sentir menos prazer e elas querem mais rápido mas uma pessoa pode claramente o mais comum é que seja um alcoolismo baseado só em cerveja porque é a bebida mais consumida no Brasil então o alcoolismo no Brasil é mais comum inclusive em quem bebe cerveja tem também um alcoolista que bebe cachaça vinho outras bebidas quaisquer champanhe espumante qualquer bebida mas o mais comum é a cerveja então se a pessoa é forte pra bebida ela é um sinal de de que ela tá tendo mais é um sintoma do alcoolismo é um sintoma típico do alcoolismo tá entendendo? e pode até contar como vantagem né? só que o que acontece esse sinal de aumento de tolerância quando a pessoa bebe durante muitos e muitos anos ele pode se reverter lá no estágio mais avançado quando o fígado começa a dar problema a pessoa que era muito forte volta a ficar fraca ou passa a ficar mais fraca perde a resistência por quê? porque o organismo já não tá conseguindo mais lidar com aquilo aquelas adaptações artificiais da doença do alcoolismo elas vão começando a não dar conta de superar aquilo e a pessoa volta a ficar mais sensível isso é um péssimo sinal tá? outra coisa perder o controle sobre o consumo o que é isso? a pessoa toma a primeira ah, se eu tomo a primeira eu tenho que tomar a segunda né? eu bebo um pouco mas o pouco que eu bebo me transforma em outra pessoa né? essa história assim por exemplo você vê a pessoa que você ama sai com você e ela ou ela sai sozinha você vê ela chegando em casa embragada ela enche a cara parece que toda vez que ela vai beber ou quase toda vez e aí que tá o mais importante o mais real o mais real é que não é toda vez porque uma das coisas que o alcoolista que ainda tá resistente mais procura é tão forte quanto beber é esconder que tem um problema com o álcool porque pensa a pessoa quando a pessoa desenvolve o alcoolismo ela desenvolve o alcoolismo ela não fica burra ela tem noção de que se aparecer problema com o álcool as pessoas vão encher o saco dela ela própria vai precisar controlar o consumo de álcool que ela tanto quer seguir por causa da doença então ela vai tender a esconder isso então pode ser que ela controle às vezes com muito esforço com muita dedicação uma coisa que não se sustenta mas pode ser que ela tenta segurar isso e às vezes raríssimo às vezes funcione né? mas aí acontece você vê que a pessoa que você ama ela começa e você tentar fazer ela controlar é loucura porque ela não tem controle sobre a perda de controle ela pode até conseguir uma vez ou outra mas ela não tem controle sobre a perda de controle porque isso é um mecanismo cerebral o álcool atua eu vou resumir tá? hoje não é dia de muita neurobiologia talvez outro dia a gente fale mais o álcool atua numa área do cérebro do prazer chamado estriado ventral que é uma área relacionada aos hábitos ao prazer e a repetir um comportamento querer querer agora e às vezes até gostar querer querer mais mesmo uma coisa que não é racional só que às vezes quem tem alcoolismo o freio do cérebro que era pra beleza você tá querendo tá tomando tá tendo essa ativação do estriado ventral aí o freio do cérebro córtex pré-frontal ele fala não chega bebeu o suficiente já chega agora vai dar ruim se você continuar bebendo essa parte do cérebro que fica atrás da testa freia a parte que manda beber só que no alcoolista não às vezes ativa um pouquinho mais uma coisa chamada de estriado dorsal que fica mais pro meio do cérebro aqui e o que acontece ela essa área faz a pessoa não conseguir mais pensar direito calcular direito o que que tá valendo a pena e aí se você tenta tirar a pessoa daquele consumo de álcool ela fica muito furiosa se é que consegue tirar aí você os amigos alguém pode querer falar alguma coisa e ela não não sair daquilo ali entra numa coisa compulsiva ela perde o controle aí chega no dia seguinte puxa caramba que droga ou não ou ela pode se enganar porque tão forte quanto o desejo de beber pra alguém que tá muito resistente é o desejo de esconder que tem alcoolismo porque isso isso seria incompatível com a ânsia pra beber que é um dos sintomas do alcoolismo que eu nem tô contabilizando nos quatro não óbvios é o desejo de beber então perdeu o controle aumenta a tolerância agora aumento da importância do álcool esse é um sintoma comum não óbvio que a maioria não percebe e que leva a problemas muito sérios quando você tem um familiar que tem um problema com álcool porque o aumento da importância do consumo de álcool é o seguinte imagina que nosso cérebro ele é programado pra valorizar coisas importantes como ligadas à sobrevivência a gente tem certos instintos meio naturais do tipo se alimentar comer dá fome a gente come se não fizesse isso não ia viver beber água também outros um pouco menos ligados à vida imediata mas que também são importantes o vínculo social vínculo familiar cuidados com a administração dos próprios bens dinheiro o que é importante o que não é são áreas do cérebro que vão ficando cada vez mais complexas o mais básico é comer e depois vai subindo pra outras áreas mais complexas do tipo assim o que é importante o que não é o cálculo de o que é bom o que não é bom o que vale o esforço o dinheiro e o tempo e o que não vale o álcool ele vai enganando a parte do cérebro que calcula isso e ele faz o álcool parecer não ser parecer ser percebido como muito importante e aí o resto fica mais apagado o resto fica mais distante e a pessoa acaba tendo dificuldade de sentir quando o alcoolismo está ativo esse é um dos sintomas que ele ele diminui ele desaparece da sobriedade mais longa quando a pessoa fica meses sem beber está dedicada à sobriedade esse sintoma desaparece vou dar um exemplo tem uma aluna minha a Márcia o marido dela inclusive trabalha segue trabalhando com bebidas até hoje e ela estava casada com ele fazia 18 anos na época que ela me conheceu e ela estava muito chateada porque o marido dela parecia que não amava mais ela ela tentava de todo jeito controlar o consumo de álcool dele ajudar ele ele não aceitava que tinha um problema a coisa estava ficando cada vez pior o filho deles já não recebia tanta atenção do pai e ela achava que poxa o casamento dela estava destruído ele parecia não dar muita importância para as necessidades dela não ouvia ela parecia que não tinha saída e aí ela começou a aprender como fazer ele parar de beber aplicou e o método Aca o jeito de falar com ele como se posicionar e aí ele começou a querer parar de beber pela primeira vez e aí passou o primeiro natal sóbrio em 18 anos uma coisa bem impactante no começo do Aca já passou o segundo natal sóbrio terceiro natal sóbrio e agora né porque e ele mas o que mudou além dele parar de beber né com essa influência dela ele agora quer parar de beber por conta própria e ele demonstra carinho por ela ele é uma pessoa que ela diz que parece que ele voltou a ser como ele era no início do relacionamento por quê? porque ao longo do tempo o alcoolismo foi piorando e essa distância foi criada pelo alcoolismo e aí ele quando ele parou de beber e começou a ter esse interesse e comprometimento em parar de beber isso melhorou como efeito dominó ele passou a querer aprender né aprendeu a fazer café pasme ele não sabia fazer café aprendeu a fazer café pra agradar ela como esse é um símbolo de outras várias coisas que ele começou a fazer pra demonstrar ativamente porque ele começou a ter clareza do que era importante já era importante a esposa só que o alcool tava sendo tipo um véu que impedia ele de vivenciar e perceber o que era importante porque quando a pessoa tá bebendo vai parecendo que é muito mais importante o alcool do que o resto de uma coisa louca é o jeito que o cérebro fica ativado fica errado por causa do álcool então você pode ser que fique pensando que a pessoa que você ama não te ama porque parece que prefere ah mas ele bebe porque quer ele bebe porque ele prefere os amigos do que eu né começa a se comparar como se fosse uma comparação justa mas não é justo é loucura é loucura é muito ruim mesmo né porque daí você fica você fica achando que tem só que a comparação pensa o seguinte essa pessoa não deixa só você de lado ela deixa a própria vida dela de lado e aí o pior de tudo é que fica uma aparência de que ela quer ficar só com os amigos não isso aí tem a ver com a doença do alcoolismo tá dando mais importância pro consumo de álcool e atividades relacionadas do que o que realmente é importante pra pessoa e aí você vai ouvir e isso é mais um dos fatores que faz a pessoa que não entende sobre alcoolismo encher a boca pra falar um discurso de ódio que é socialmente aceito por exemplo é muito ruim conviver com uma pessoa que tem alcoolismo depende depende é muito ruim conviver com uma pessoa que tem a doença do alcoolismo depende é muito ruim existir a doença do alcoolismo pode ser muito desafiador você conviver com o problema do alcoolismo se você não sabe como lidar e o alcoolismo tá inclusive ativo porque você fica girando em círculos não sabe o que fazer e aí você sofre e a pessoa também se dá mal isso é muito ruim agora você vê como as pessoas socialmente aceitam muito facilmente dizer que olha a pessoa pra ser casada com um alcoólatra tem que que não tem amor próprio porque é muito ruim ser casada com um alcoólatra talvez seja talvez não dependendo é muito ruim dá pra dizer a mesma coisa tipo assim será que as pessoas falariam da mesma forma é muito ruim ser casada com uma pessoa que tem diabetes é muito ruim ser casada com uma pessoa que tem depressão é horrível como é que você aguenta ficar com esse seu marido deprimido como é que você aguenta ficar com essa sua esposa que tem câncer de mama é muito ruim é muito ruim porque doenças trazem dor problemas graves causam sofrimento só que quando a gente começa a colocar um um peso um julgamento desproporcional em relação ao alcoolismo do que acontece com outros problemas já percebeu isso? nossa seu filho é alcoólatra credo que inferno que filho ingrato você não soube criar ele pra ele respeitar opa as pessoas falam isso não falam? me conta aqui se já falaram isso pra você já ouviu isso aí você fica se sentindo um idiota eu sou um trouxa porque eu estou casado eu alimento um relacionamento com alguém que tem alcoolismo eu sou trouxa eu sou idiota quando isso não é verdade as pessoas não falam assim sobre outras doenças ah, mas alcoolismo é uma doença que a pessoa quis ter não, ninguém quer ter alcoolismo quem tem alcoolismo no máximo gostaria de poder beber controlado gostaria de poder ser entre aspas normal ninguém quer ter alcoolismo alcoolismo é a parte ruim da bebida que é muito comum muito mais comum do que as pessoas percebem então, olha só e o quarto sinal não óbvio é se incomodar muito quando fala sobre o álcool e eu vou te dizer por quê porque o que acontece a pessoa ela está toda enrolada ela está toda enrascada com a questão do álcool e ela sente ainda de uma forma irracional mas ela não tem clareza disso de que o álcool ele é muito importante muito importante e aí o que acontece você tenta conversar com a pessoa mas dependendo do jeito que você vai conversar a pessoa vai se incomodar muito ou vai se incomodar menos perceba que o alcoolismo é um problema de saúde mental então quando você vai falar com alguém que você ama que está com alcoolismo ativo resistente a parar de beber que é o que eu chamo de alcoólatra ativo inconsciente essa pessoa é como se você estivesse falando mal de alguém que tem uma paixão por aquela coisa quase como se você estivesse falando mal do time de futebol quase como se você estivesse falando mal da crença da pessoa quase como se estivesse falando mal do posicionamento político da pessoa quase na maior parte das vezes até menos intenso que essas coisas que eu disse aqui agora mas é que você está falando de uma coisa muito sensível e o que é mais sensível desse negócio é você chegar para a pessoa e falar olha você é alcoólatra você não percebe que você é alcoólatra você não para de beber você esfregar na cara que a pessoa tem um problema justamente ativa uma parte do cérebro chamada amígdala que está ligada a luta ou fuga que é o circuito do medo da opa peraí isso é muito ruim imaginar que eu vou ter que parar de fazer uma coisa que eu tenho uma vontade de fazer que é muito importante que tem a ver com uma série de outras coisas da minha vida a pessoa não para para refletir quando você chega já direto na lata porque ativa a amígdala e a amígdala começa a sequestrar a capacidade de refletir entende? então confrontar a pessoa direto faz ela não conseguir te ouvir e na verdade quando você confronta direto eu falo isso mas não é direto quando você chega e fala você não percebe que você está exagerando do álcool? você não percebe que está demais e você precisa parar? você não percebe que o álcool está fazendo mal para você e para a nossa família? isso parece ser direto mas não é direto isso é muito inespecífico aí as pessoas me dizem mas o alcoólatra que eu amo a pessoa que eu amo ela é muito boa em reverter a conversa ela é muito boa em fazer parecer e rebater aquilo que eu digo e fazer parecer que é normal e aí eu te digo ela só é muito boa porque você está usando argumentos inespecíficos muito gerais discutíveis aí ela fica muito desconfortável porque você está falando com ela de uma forma que seria adequada para outros problemas ah é um desentendimento por falha de comunicação eu não fui clara se fosse esse o problema beleza dá para falar assim agora quando o problema é de alcoolismo precisa ter uma adaptação porque é muito sensível é uma parada muito forte no cérebro não é uma coisa que o pessoal ah simplesmente ela está com uma birra ela é fresca para falar do assunto não é uma parada sensível mesmo então como é que você tem que fazer ao invés de chegar chegando tão direto assim você pode falar o seguinte ó ontem eu percebi que você é eu percebi que você dormiu na sala o que aconteceu você já sabe dormiu na sala porque encheu a cara mas você pode perguntar o que aconteceu o que você dormiu na sala ué dormi na sala nada demais eu fiquei assustado que isso aconteceu achei estranho você percebe você vai mais pela reação do que está acontecendo a reação que você tem com coisas menos discutíveis e fazendo perguntas abertas ué mas parece ruim você achou ruim perguntas mais abertas explorando mais aí você estimula mais a reflexão claro tem todo um módulo de comunicação de como fazer isso e não é o foco agora mas eu quero dizer que você precisa ter essa esse cuidado por exemplo se a pessoa vai falar ah Vitor ele falou que ele bebe porque quer ele bebe porque quer o que eu respondo se ele falou que ele bebe porque ele quer é porque antes dele falar isso alguém falou pra ele talvez você falou pra ele que ele é alcoólatra e aí ele se defendeu dizendo que ele bebe porque quer esse é um tipo de armadilha na comunicação com a pessoa que tem alcoolismo é tentar argumentar com ela racionalmente sobre conceitos pré-formados você pode falar com ela por exemplo olha você bebe porque quer você pode perguntar e aí e você vê algum problema nisso se não não vejo absolutamente nenhum dependendo de como é que tiver o clima ela pode responder assim agora se você não se você tiver acostumada sempre é confrontar muito direto a pessoa já pode estar escaldado daquilo então você precisa começar não é pisar em ovos é o oposto pisar em ovos é quando você tem que ter muito cuidado pra saber onde você tá pisando só que aí pensa assim ah quando fala sobre comunicação com alcoolista fala ah mas Vitor agora eu vou ter que ficar controlando o que eu falo pisar em ovos eu acho que é o oposto você fica pisando num campo minado quando você não sabe quando você não conhece as reações que você causa de acordo com o que você fala isso é o problema porque o tempo todo você tem um jeito de falar com as pessoas que é que é articulado que é pensado só que é tão natural que você nem percebe mas você não fala de qualquer jeito com ninguém você tem o seu jeito a sua estratégia de conversar com as pessoas em determinados contextos que você não chama de pisar em ovos porque já é o seu normal só que claro você vai aprendendo uma habilidade nova que é relacionada a um problema que você não sabia como lidar e daí vai ter técnicas que você vai utilizar que são novas e aí você vai aprender até isso virar normal pode ser um pouco mais difícil mas depois vira normal você começa a perceber que argumentar direto não rola você tem que ser específica naquela coisa que você está falando que você tem que focar mais naquilo que você sente do que em coisas discutíveis classificações você tem que admitir que é um alcoólatra com uma pessoa que tem alcoolismo você tem que esperar o momento certo e o que é esperar o momento certo? eu estou falando primeiro do óbvio a pessoa está com a cara cheia ela está bêbada aí você vai querer chamar a atenção dela para algum erro que aconteceu é pouco eficiente por conta de a pessoa estar bêbada porque por definição a pessoa não está em condições naturais de lidar com os sentimentos de pensar sobre o que está acontecendo não é mesmo? mas esse tipo de coisa no dia a dia a raiva a frustração por não entender o que está acontecendo por ouvir um monte de conselho furado de pessoas que estão com raiva e querem espalhar a raiva e a ignorância aí você fica contaminada com esse tipo de lixo mental e você acaba não percebendo coisas que são importantes e básicas que em outras condições você perceberia e por isso que é importante você ouvir conteúdos como esse que eu estou fazendo aqui para você entender pelo menos o básico para você não cometer erros evitáveis que poderiam melhorar muito a tua vida por exemplo não discutir com a pessoa embriagada por exemplo não ficar tentando argumentar sobre conceitos genéricos mas falar sobre as coisas do dia a dia né tem um outro tem um outro vídeo que eu falo só sobre isso como confrontar o alcoolista com seus erros você pode pegar no meu canal do youtube lá e assistir ele mas o que eu estou falando aqui é que tem um jeito de você confrontar com os erros que aumenta as chances dele te ouvir ao invés de fazer ele fechar os ouvidos para você mas o que eu quero é que você saia desse vídeo de hoje entendendo que o alcoolismo ele não é uma bobagem ele não é uma coisa qualquer ele é um problema de saúde que não escolhe faixa etária que não é só para jovem só para velho não é só para a pessoa que faz esporte não pode ter alcoolismo sim pode ter alcoolismo não escolhe a pessoa é rica a pessoa é pobre a pessoa é inteligente a pessoa não é tão inteligente não escolhe ah é homem é mulher pode acontecer qualquer pessoa pode acontecer com você ah tem que ter genética não tem que ter genética a pessoa pode desenvolver alcoolismo mesmo sem ter genética então é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa a genética e outros fatores podem interferir na velocidade que o alcoolismo acontece e o que é o alcoolismo o alcoolismo é como se fosse o cérebro ele passa o álcool estimula o cérebro a funcionar de uma determinada forma e aí quando ele estimula o cérebro a funcionar daquela forma o cérebro reage se adaptando aquilo e dependendo do jeito que ele reage ele vai começando a aprender e os neurônios vão se conectando de uma forma diferente essa por exemplo é a diferença de quem tem um estudo muito interessante só para exemplificar isso os taxistas de Londres porque hábitos também são aprendizados cerebrais que modificam o cérebro Londres tem dezenas de milhares de ruas e para você ser taxista em Londres você tem que passar num teste em que você decora todas as ruas faz um teste oral lá que você tem que dizer todas as ruas de cabeça e aí foram avaliar a parte do cérebro responsável pela memória e viram a diferença de quem passava e não passava na prova e perceberam que o tamanho de uma área do cérebro chamada hipocampo era maior nas pessoas que tinham aumentado porque eles pegavam a pessoa antes e depois de ela tentar passar na prova os que passavam na prova tinham uma correlação com o aumento do hipocampo quer dizer o que o cérebro mudou perante a um estímulo que a pessoa deu que foi o estudo das ruas de Londres é um estudo muito famoso esse pro alcoolismo também acontece isso só que a mudança cerebral é que ela fica mais sensível a gatilhos do ambiente ela consegue controlar menos o consumo porque vai ativa o estriado ventral e o dorsal junto que vai pra compulsão então a pessoa se perde toda aí você olha pra ela uma pessoa que tá perdida você não vai olhar pra ela e ela vai dizer ó, estou perdida porque a pessoa dizer que está perdida ah, não, realmente eu tenho problema com álcool eu preciso fazer algo já são sinais de que ela tá se achando tá conseguindo se enxergar melhor então quando a pessoa que você ama tá vivendo isso e não percebe ela vai dizer pra você que não tem problema nenhum você tá entendendo? é a lógica da coisa então é importante você perceber o que como funciona o alcoolismo que não é só não é vergonha na cara né ao mesmo tempo você não tem obrigação isso é uma decisão sua só que eu quero te dizer que é importante pra decidir se você quer fazer ou não quem você é uma parada de beber você entender as opções que você tem e uma delas é fazer quem você é uma parada de beber só que você precisa saber fazer isso da forma certa pra isso você vai precisar do que? filtrar conhecer o alcoolismo ter uma ideia básica do que que ah tá olha só isso aqui que tá acontecendo não é normal você vai precisar também buscar filtrar as pessoas que você ouve em relação a isso tem muita gente falando coisas absolutamente diferentes aí você pode buscar dependendo do do quanto você valoriza a evidência científica né que é qual é o tipo de informação daquela pessoa da onde essa pessoa tirou essas informações que as pessoas tem muita confiança em repetir coisas que não tem base nenhuma e é importante você também filtrar as pessoas que você convive né você vai conversar vai desabafar com a pessoa errada vai te falar coisas que vão te desanimar então é importante você se cercar de pessoas e passar a consumir conteúdo enfim se envolver com coisas que tenham a ver com aquilo que você quer pra sua vida com o seu propósito com os valores que você acredita porque senão isso vai te deixando sofrendo desnecessariamente porque a ignorância não é uma benção ela é dor ela é dor e uma pessoa que tá muito com muita dor às vezes acaba tendo um mecanismo de tentar espalhar essa dor então é importante você cuidar como que você lida com a sua dor e quem são as pessoas que você se envolve mais pra buscar apoio pra buscar ajuda pra buscar soluções ou até pra dividir as coisas certo? então esse foi o vídeo de hoje eu te expliquei sobre os quatro sinais não óbvios que são aumento da tolerância perder o controle aumento da importância do consumo de álcool e se incomodar muito quando fala sobre o álcool são sinais de alcoolismo não óbvios que pra você perceber e avaliar em quem você ama lembrando que se você gostou desse conteúdo se inscreve no meu canal compartilha com outras pessoas e me acompanha porque eu falo sobre estratégias pra você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si através do método ACA que é o método que eu criei baseado em ciência que te ajuda a compreender como funciona o alcoolismo técnicas de comunicação técnicas de mudança comportamental baseadas em análise funcional do comportamento né que você entende como o comportamento acontece e quais são as coisas que você pode fazer pra influenciar a pessoa que você ama a querer parar de beber certo? então é isso aí eu vou ficando por aqui até a próxima até o próximo episódio do Aliados da Sobriedade e tchau tchau e tchau